Alô, AXUÍ! Deus me livre! Segura a bandeira! Quero ver? Vamos que vamos que vamos! Vamos, AXUÍ! Quero ver vocês! Vamos que vamos que vamos! AXUÍ! Sai do mato, bandeira! AXUÍ! AXUÍ! Dá um show! AXUÍ! AXUÍ! Tem festa no norte da capital! Segura! Dá palma da mão! Dá palma da mão! Que lindo, que lindo! É show, é show, é show, é show! Vambora! 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 Música Música